Fala galera, beleza? LGamesBR trazendo mais um vídeo de Legends of Uniterra E dessa vez um vídeo aqui de um deck que é essa carta aqui, ó Aqueles que perduram, essa carta fica incrível, véi Basicamente é um deck que você invoca um monte de aranha E aí você fica sacrificando essas aranjas, porque não tem como você ganhar dando um de dano com as aranjas, né? Então, depois que as aranhas vão morrendo, vai tipo bufando essa carta Quando você invoca ela, véi, ela tá tipo gigante, monstruosa, não tem como o cara segurar, véi E outra carta também, que faz muita diferença, eita, essa aqui, ó Não, cadê? Aqui, ó Atrocidade, cara, essa carta é incrível, ela, você abate um aliado E simplesmente mira no nexo do cara e tira os pontos de vida direto Então, ó, vamos lá pra mais uma ranqueada aqui Então, basicamente é o seguinte, se for no seu turno, você vai colocar aquela carta lá Provavelmente você vai atacar e já deve estar pronto pra ganhar o jogo Agora, caso seja o turno do oponente, tem como você colocar aquela carta E usar aquela carta mágica, você sacrifica a sua carta e simplesmente destrua o nexo do cara É tipo um absurdo, cara, é muito forte esse deck aqui Então, vamos lá Eu acho que O deck do cara ali é bem agressivo Beleza, peguei uma mão boa, esse trem da Mary ajuda muito Muito, muito, muito Cara, dá pra fazer muita coisa Se a partida durar até o late game, que provavelmente a gente vai empurrar pra isso Essa carta aqui faz muita diferença, cara, ajuda muito É, eu já vi algumas alterações desse deck aqui colocando o trash no lugar do trem da Mary Também funciona bastante, certo? Porque como você vai, é... Vai morrer muitas cartas suas Você provavelmente vai conseguir upar o trash muito rápido E aí, vocês sabem, né, velho? Campeão quando tá bufado, tado, sei lá, mano Fica bom pra caramba, beleza? Outra carta que também é muito boa nesse deck Essa aqui, o vislumbre do além Pra você ficar puxando carta Porque o ideal é você ficar invocando o máximo de monstros possível E, claro, ter aquela carta na mão, né? Além disso, ainda tem também É... Uma carta que eu esqueci o nome dela, cara, agora Que é uma 2 barra 1 Ela é uma 2 barra 1 E... Quando morre, perde Você comprou uma carta, cara Aquela carta ali tem 3 também É muito boa Então, ó, já dei uma segurada aqui no cara Ok, agora sim, velho Vou botar pra atacar aqui Vou tentar agressivar um pouco 4 barra 4 Agora já dá pra... Esse cara tem um ovo, velho Não acredito, cara O cara tem um ovo aqui, velho Vamos ver se ele vai sacrificar esse garotão aqui É, não quis sacrificar Tomou 3 de dano, né? Beleza, uma carta muito boa Dá pra segurar e invocar a aranha Esse cara... Dá pra invocar uma quantidade de aranhas Tão boa Que quando vem uma carta Você invoca 3 aranhas Ainda dá 1 mais 1, mais 1 Pra todo mundo Aí fica muito bom, velho Tentar ficar segurando ele aqui O máximo possível Aqui era pra esse cara ter segurado o meu ataque antes Já que, obviamente, eu ia fazer isso, né? Eu vou abater esse cara aqui pra comprar duas Eu ia deixar ele morrer aqui Esse cara ia ficar com um de vida Aí eu matava com um banquete Mas decidi deixar aqui pra ver como é que vai ficar Beleza, outro Trynda E dessa vez o Trynda tá melhorado, né? Tá melhor ainda aqui Não, 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 não É, agora não tem muito o que fazer aqui É, não tem o que segurar Deixa eu fazer isso aqui Que é a melhor Opção pra agachar minha mão um pouco melhor Tô precisando de cartas aqui Que esses dois Tryndas aqui A mão tá pesada, né? Beleza Sim, essa carta aqui é maravilhosa, cara Essa carta aqui é muito boa, velho O fato de você poder ficar comprando um Isso é muito bom, velho Ele tá enchendo a bancada aqui Pelo menos eu vou conseguir segurar todo mundo Bem, eu acredito que segurando esse rojão dele aqui Ele vai dar uma murchada, né? Não tem mais cartas na mão, só tem duas Nível 8 a gente detona ele, né? Ele vai atacar agora, vai dar open? Será? Hum, a Jinx, hein? É, vai ficar sem cartas, vai upar essa Jinx Ok, peraí, nossa, tem um galo cantando aqui É, não quero tomar muito dano porque A Jinx ia lutar vai ser um problema aí Beleza, veio a carta que a gente tava querendo Olha lá Já tá 10 barra 10, cara 10 barra 10 aqui Vou limpar essa carta aqui porque esses caras não bloqueiam Na próxima eu já meto aqueles que perduram E aí eu quero ver ele segurar, hein? A Jinx é a única aqui que tankou alguma coisa, beleza? Ele limpou tudo Tinha que estar lutado, né? Mas eu quero ver ele segurar na próxima, cara Quero ver ele segurar na próxima Aqueles que perduram Hum, cara, eu ainda posso fazer isso, velho Cara, eu acho que eu vou fazer isso aqui, velho Eu quero ver se ele coloca mais um monstro no campo Aí eu uso essa mágica aí Aí limpa todo mundo Vamos ver se ele vai colocar mais algum Depois eu coloco ela, tudo no seu tempo Beleza, vou bater todo mundo aqui Aqui eu dou uma limpada, tá meio pesada Eu acredito que se eu colocasse ela aqui Dava pra gente praticamente ganhar o jogo Ele ia ter que sacrificar a Jinx e tal Mas vai que ele tivesse alguma coisa meio chata aqui É, agora o cara deu o all-in aqui, ó Tá tentando de todo jeito aqui limpar a minha vida Vai dar mais 4 de dano Ó lá, já tá 12 barra 12 Vai dar mais 4 Mas agora morreu, né? Agora não tem muita coisa que fazer, não Acabou todo o gás dele, acabou o gás Agora na melhor das hipóteses Ele pode vir com um Darius Mas eu tenho só uma 12 barra 12 aqui pra segurar ele Será que é um Darius? Vamos ver É, não é muita coisa aqui, não Deixa eu colocar Mano, vou colocar um Trinda aqui Vou colocar um Trinda Depois eu coloco Aqueles que perduram Olha lá, velho Dá pra fazer uma graça legal aqui com esse Trinda, mano Não, mano, vou botar essa outra aqui Só pra gente ganhar o jogo Colocando talvez a principal carta do deck, né? O deck é toda feita Beleza, acabou O deck é todo feito pra essa carta aqui Detonar o cara Esse jeito foi uma partida super tranquila O cara, apesar de estar bem agressivo A gente conseguiu segurar Então esse aí é um deck muito bom Muito consistente Vamos tentar aí outra aqui Pra ver se a gente consegue ganhar duas seguidas com esse deck aí Ok Provavelmente é aquele deck King Cole Chega de ilusivos Cara, a gente vai ter um pouco de trabalho Que eu vou ter que forçar Ele a bloquear com os ilusivos dele Nossa, cara O fato de ter vindo a Elise agora É algo que ajuda muito, velho Porque se a gente conseguir upar a Elise É... Eu vou conseguir Eu vou conseguir pegar Provocar Provocar não, velho Como é aqui, ô Desafiador Pronto, eu vou conseguir ter desafiador E aí com desafiador Eu vou conseguir puxar Os ilusivos dele, né Ó lá Ah, cara Eu vou botar assim Porque ele já sacrifica um Se ele quiser matar a minha Elise Ó, ele não vai matar a Elise, cara O intuito dele é Exatamente me matar Com os ilusivos dele, né O problema é eu não ter Tanta defesa assim Pra segurar Nossa, um Zed Agora vai tá chato, cara Agora vai tá meio chato aqui Caramba, o cara tá com um combo bom, hein Eu já vou upar a minha Elise Aqui Aí vai ficar de boa Struggle Eles vão aproveitar Smoove como Seu Esses olhos ainda estão Ok. Deixa eu matar esse Zed dele, cara. Ele não tem mana, né? Deixa eu matar essa... Essa ilusiva é melhor. O Zed eu consigo segurar. É, o Zed eu consigo segurar essa... Essa outra carta dele aqui ilusiva, não. Bem chato, vai ter que limpar isso aqui porque... O Zed a gente vai segurando aos poucos aqui, né? Caramba, velho. Outro desse... É boi ruim, né? Nossa, o cara vai vir tudo bufado aí. Pronto, eu só preciso segurar ele até colocar esse Trinder, velho. Vamos ver, ele não quis colocar... Beleza. Olhe para os Reavers. Por favor, eu tenho conexões! Ok, vamos dar uma comprada. Cara, essa carta é muito boa, velho. Porque ela faz você comprar isso aí, ó. Perfeito, cara. Muito bom isso aqui para conterar os ilusivos dele. Bem, eu já consigo me curar em 7 aqui. Ou seja, é bom para caramba, né? Já vou matar a King Cole dele aqui. Porque já é menos uma... Carta para me atacar. Um minuto de vida e ganho mais uma peça para defender. Vou botar para atacar porque eu acredito que ele não vai... Ele vai deixar passar, velho. É, uma por uma. Ou ele vai usar alguma carta aqui para salvar essa? Se for uma por uma, ainda vale a pena para mim. Ok, uma por uma. Tá tranquilo. Caramba, velho! Tá muito forte isso aqui, velho. Beleza, na próxima eu consigo matar essa protetora aqui. O problema é segurar essa ilusiva aqui, velho. O Zed é um combo muito bom, velho. Nossa, cara. Agora ferrou tudo agora. Era para eu ter usado as duas habilidades de uma vez só, velho. E agora complicou um pouco, cara. A ruína é se ele colocar mais... Beleza. Nossa, cara. Muito bom, velho. Nossa, como isso aqui... Eita, velho. Ele pode ter denar, cara. Não é possível que ele tenha denar, velho. Cara, não é possível que ele tenha um denar, cara, na mão. Não. Não, cara. Ah, velho. Se esse cara não tivesse isso, com certeza a gente iria virar esse jogo, velho. Agora eu já não sei mais se a gente vai virar essa parada aqui porque... Eu não consigo defender isso aqui, velho. Eu não consigo defender esses caras, mano. Cara, saiu a 3, 4. Outro ilusivo, cara. Se ele não tivesse o Denar A gente teria vencido Beleza, esse aqui eu consigo matar com essa Mano, quanto elusivo Beleza, eu consigo matar esses dois Ah, beleza Ele tá se poupando Foi até bom ele gastar essa carta agora Porque é menos três Que eu vou tomar na próxima Eu consigo limpar esse e esse Vou tomar três Seis Nossa, ele Beleza Ele não atacou com o Zed Eu tô vivo, cara A não ser que ele tenha dois buffs aí Monstruosos, véi Ah não, cara Meu Deus do céu, cara O cara tinha dois Genais, cara É, agora acabou Galera, vocês viram que o cara aí Ganhou nos Genais, véi Mas o deck é muito bom, cara Eu vou continuar jogando com esse deck aqui Não sei se eu vou trazer mais vídeos dele Mas o deck é muito bom, cara O cara ganhou por conta que Tinha dois Genais na mão, véi Mas é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Esse deck aqui Sério mesmo É um dos melhores que eu já joguei ultimamente Então, ó Se gostou já deixa aquele like também no vídeo E se você não é inscrito no canal Já se inscreve aí Porque vai ter muito mais vídeos De Legends of Uniterra, beleza? Valeu aquele abraço Falou, galera